Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo especialmente para o blog da Mayara, tá? Recebi o convite dela essa semana e na hora já aceitei. Obrigada pelo convite, viu Mayara? De coração, gostei mesmo. Fiquei muito feliz e eu espero que vocês, suas meninas do blog, curtam a maquiagem e tentem fazer aí, tá? Fiz, olha, colorida, batom colorido, olho colorido, mas num tom frio, esfumado com marrom, preto, uma maquiagem que dá para usar ainda no inverno e fácil de fazer, tá? Espero que vocês gostem. Então meninas, vou passar o corretivo cremoso na pálpebra móvel. Eu já fiz a minha pele e passei pó na pálpebra. Agora eu passo o corretivo cremoso só na pálpebra móvel e na pálpebra inferior. O batom, eu usei um batom colorido também, rosa, mas se vocês quiserem substituir por um batom nude ou outra cor, fiquem à vontade, que também fica legal. Hoje eu vou usar a paleta de 168 cores, tá? Essa parte sem a fitinha. Vou usar esse amarelinho, terceiro. Dá um pincelzinho aqui. E vamos começar. Vamos começar com ele aqui no começo da pálpebra, deixando um espacinho aqui para passar o branco, tá? Vai passando, vai espalhando. Precisa passar do côncavo não, tá? Só aqui no comecinho mesmo. Vamos ver com o outro lado da paleta, o lado da fitinha. Nessa primeira fileira eu vou usar esse verde. Os produtos usados aqui, tá, gente? É lá do Cacau, do Cacau Vendas Online. Quem ainda não conhece, dá uma passadinha lá. Quem à vontade. Vou usar, vou estar na primeira parte da paleta. Vou usar, vou usar esse turqueza no meio. Pegar só um pouquinho dele e fazer aqui no finalzinho. Para mesclar com esse verde claro. Aí, ó, pode trazer um pouquinho aqui junto. E voltar na parte da fitinha e pegar esse primeiro verde bem pouquinho e misturar aqui nessa parte entre os dois, entre o turquesa e o verde claro. Então, eu vou vir com o pincadinho enxanfrado, tá? Vou passar na sombra preta. E vou fazer o combo. Tá, olha. Vamos marcar aqui. Finalzinho. Vamos puxar a sombra um pouquinho pra dentro. E vamos... Vamos marcar aqui, ó. No côncavo, vou fazer um traço mesmo. O brasil do pincel tá carregado de sombra, tá? Pode trazer até quase aqui, onde começou o amarelinho. Feita essa marcação, traz a sombra pra dentro da pálpebra. Pode pegar um pouquinho. Pra dar profundidade aqui, ó. E aí, ó, quando a gente puxa a pálpebra pra cima, assim, a gente consegue puxar toda a sombra, ó, de fora pra dentro. Dá um efeito legal, igual nesse olho. Tá. Então, essa é a dica. Ó. Puxa ela e sai fora pra dentro. E depois faz um cor de tonetinho, ó. Fica muito... Porradinho. Vou pegar o outro pincelzinho. Vou pegar esse marrom escurão. Bem pouquinho dele. E vou passar por cima, aqui, ó. Onde a gente fumou agora. Pode trazer também. E aqui embaixo. Vou pegar um pincel levinho. Qualquer um que você tenha aí pra fumar. E vou usar esse aqui do lado, mais clarinho. Dá uma batidinha nele de leve. E vem fumando, ó. Por cima. O lado fica um pouquinho mais fumado. E vamos igualar os dois. E vamos igualar os dois. E o último aqui, que é o branquinho. Passar aqui, ó. No comecinho. Da salto. E a salto. Começa com o amarelinho. E é isso. Eu vou trocar um pincel, porque é o maior. Eu vou passar esse branco também, ó. E vou passar esse branco também, assim. Finta o sobrancelho em todo aqui, tá? Fácil. Desde aqui do comecinho. E aí, ó. Com o pincel sujinho, só que nós vamos esfumar, vai tirando o excesso do branco. Perfeito. Vou voltar com o marromzinho, só pra consertar aqui, ó. Pra deixar sempre um lado bem parecido com o outro, tá? Aí você vai vendo que precisa de mais cor, que precisa diminuir. Tá fazendo os retoques, né? E aí, ó. E aí, ó. Eu vou retocar um pouquinho as cores. E aí, ó. 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 Tô só retocando todas as cores que eu sei, tá, menina? Aí. Agora vamos passar um delineador. Tá? Deixa eu ver a parede. Vou passar um líquido. Pode ser o enzel também. No final eu vou fazer um esticadinho, tá? 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 Aí. Pegando assim o pincelzinho de pó, posso tirar o excesso aqui. Vamos ver. Outro leite Já uma acertada na sobrancelha Eu já tinha preenchido ela Com sombra marrom, tá? Que dê pra minha sobrancelha Com ela E aí você Se houver necessidade, você também tem Na pálpebra Esqueci, gente Eu tenho que passar a sombra Na pálpebra inferior Eu não passei Eu peguei a sombra preta O pincelzinho enxamprado, tá? E vamos passar aqui embaixo Junta aqui no traço E deixa até a metade Um pouquinho da metade E aí Vou mesclar um pouquinho Só daquele Do verdinho claro Junto Que nem vai aparecer muito Mas Só pra caseira E no comecinho Vou usar o amarelinho E o branquinho E o branquinho E esses dois são os que mais aparecem Agora sim Feito a pálpebra Eu vou usar um lá Marrom na linha d'água Se você preferir o preço, tudo bem, tá? Eu vou usar o da Natura Esse aqui É marrom com dourado E eu vou passar ele Todinho na linha d'água E vou passar a máscara Deixa eu pegar aqui Carrega na máscara Tanto em cima Quanto embaixo Pode carregar Pra valorizar o olhar, né? E deixar os cílios bem grandão Bem bonito Prontinho Como um blush, gente Eu usei a paletinha De 10 cores Mas pode ser também A paleta de 28 cores Que tem esse rosa É esse aqui Todo meio É um rosinha Bonequinha Rosinha clarinha Bem bonitinha Passei um pouquinho Assim, ó Só retocando Um pouquinho E na boca O batom que eu usei É o rosa perolado Esse é da Audrey Casarte, tá? Mas como eu disse Se você quiser trocar Pode trocar Que também combina Um nude Eu acho que ia ficar Bem bonito Então, meninas É isso, tá? Eu espero que vocês tenham Gostado do visual E aproveitem as dicas E tentem fazer aí em casa, tá? Qualquer dúvida Entrem em contato É isso Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau